Bom, e ainda durante a sessão de hoje, a deputada comunista Jandira Feghali ameaçou o deputado Nicolas Ferreira. Os parlamentares discutiam quando a parlamentar passou a chamá-lo de moleque e fez uma ameaça de agressão física. Jandira Feghali ameaçou o deputado, a deputada comunista Jandira Feghali ameaçou o deputado e falou tudo. Na cara dele você falou. Então você tem que trabalhar. A sua adicção está com um problema. Impressionante. A sua adicção tem um problema. Quando a verdade é a imposta é isso que acontece. E aí, Ana, teve bate-boca na sessão da CPMI hoje em Brasília. Que elegância das mulheres do nosso Congresso. Meu Deus do céu, é complicado. E o Nicolas está certo, ela defende Stalin. Foi no Twitter uma vez desejar feliz aniversário ao Stalin. O céu está lindo, fez um trocadilho infame, depois foi lá, tentou apagar, mas o print é eterno. Agora, é um vexame. Não respeitam ideias de oponentes políticos e aí partem para o ad hominem, porque não conseguem derrubar as ideias, aí começam a xingar de moleque, fascista, usistas todos que a gente conhece. Esse é o nível de quem apoia o atual governo. Só xingamento. Depois falam em a pacificação, precisamos pacificar, o governo do amor. Que amor é esse? Que amor é esse que ofende dessa maneira? Vou te dar um tapa na cara. Que isso? Eu queria voltar rapidamente, Paula, só naquele outro assunto do deputado Felipe Barros, porque o que ele disse ali é gravíssimo. É gravíssimo o que ele disse, que às 18h34, 18h36, aquelas imagens estavam sendo agora divulgadas, mas que tudo já estava preparado para tirar Anderson Torres do seu posto, para seguir aquele caminho todo que nós vimos. Essa CPMI, por mais que ela possa acabar em pizza, e provavelmente vai acabar, olha o nível, o nível da relatora que combina perguntas e respostas com aqueles que precisam estar ali, que precisam esclarecer as coisas que nós queremos saber, não custa lembrarmos o que o senador Marcos Rogério trouxe. Porque essas reuniões da CPMI, essas sessões, Paula, por mais conturbadas e por mais que a operação blindagem ao governo esteja em curso, existem coisas boas que saem dali, como colocações do próprio deputado Felipe Barros, aquele vídeo que a equipe dele fez, a equipe do gabinete dele fez, mostrando quantas câmeras existem em torno do Ministério da Justiça e ali no Palácio dos Três Poderes, e de repente todas as imagens sumiram, mas o senador Marcos Rogério certa vez trouxe um PowerPoint muito interessante, eu comentei aqui sobre ele, quando a ABIN, o Saulo Moura, ex-diretor da ABIN, ele já avisa o general G. Dias, desde o dia 5 de janeiro, há grandes chances de um confronto violento, de vandalismo, então ele avisa dia 6, dia 7, dia 7 praticamente o dia todo, ele avisa não apenas para as agências oficiais do governo, mas diretamente para o general G. Dias, e aí no dia 8, no dia 8, às 8h56 da manhã, o G. Dias escreve de volta para o Saulo, vamos ter problemas, às 8h56 da manhã, e aí de acordo com o deputado Felipe Barros, às 6h34 da tarde a gente vê essa invasão, ou seja, houve leniência sim, tem muita coisa errada, imagens que são apagadas, o general G. Dias, que inclusive desrespeitou o deputado Nicolas Ferreira ali, dizendo que não ia responder aos questionamentos pertinentes até do deputado, ou seja, Paula, pode dar em pizza essa CPMI, mas muita coisa está sendo levantada e o povo brasileiro com certeza sabe muito bem que este governo, se não foi leniente, ele estava muito feliz com o que aconteceu no 8 de janeiro. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, enquanto você estava estabelecendo a conexão aí na primeira rodada aqui do programa, nós comentamos que o STF, então, formou maioria contra a tese do marco temporal, e agora estamos comentando a sessão da CPMI do 8 de janeiro, que teve até bate-boca, e hoje a CPMI recebeu o jornalista Wellington Macedo, que teve o direito de permanecer em silêncio. Fique à vontade, se quiser comentar aí os dois assuntos. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe, boa noite, minha parceira querida, Ana, meu irmão Silvio, grande amigo, Costa, boa noite a você, que nos acompanha. Bom, eu não acompanhei, infelizmente, não pude acompanhar a primeira rodada sobre essa decisão do STF, eu me limito a registrar que é mais uma afronta, mas descarada a outro poder. Quem tem que deliberar sobre esse assunto também, no marco temporal, é o legislativo, aliás, é o legislativo, repita-se a exaustão, que faz leis segundo a Constituição. O Supremo julga e deve julgar com critério, com cuidado e de acordo com a lei que ele vive desrespeitando. Então, é mais um confisco de atribuições praticado, espero que não impunemente, pelo Supremo. É hora de o Congresso criar um pouco de autoestima, um pouco de orgulho, de altivez e reagir a esses confiscos, quais são os confiscos sucessivos de atribuições. O Supremo está deliberadamente emagrecendo o Congresso até que ele fique com problemas de anemia gravíssimos. Gravíssimos. O Congresso está se rendendo. É bom que crie um pouco de coragem enquanto é tempo. sobre o golpe de 8 de janeiro. Mas, meu Deus, como é que o governo perde uma chance dessas de mostrar publicamente numa CPMI transmitida aí para todo o Brasil? Por que não ajuda a bancada de maranhenses a serviço da mentira? Que é coordenada pelo Flávio Dino. porque não ajuda esse pessoal a provar que houve o golpe. Há poucos dias eu fiz a pergunta que ainda não tem resposta. Como seria o passo seguinte? Está no dia 8 de janeiro, segunda minuta do golpe, que, aliás, não se fala mais disso. Eu quero ressuscitá-la. Eu quero ver se ela está sendo seguida. Segunda minuta do golpe, aquilo era o começo. Vamos quebrar, depredar as sedes dos três poderes. E depois? Isso aconteceu. Houve a depredação. E depois? Mais nada? Que chefe não entrou em ação? O Bolsonaro, que estava no exterior? Ou o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o secretário de Segurança Pública que estava viajando, o que é que falhou? Não tem essa narrativa, para usar a palavra deles? Não tem prosseguimento? O que é que viria depois? Por que, se ela existe, para apurar um golpe, e o governo e os seus asseclas, aí, juram que di que existiu, por que impedir a CPMI de provar que houve o golpe? São quatro, oito meses de investigações, só nos inquéritos do Supremo, abertos pelo Alexandre de Moraes. Ele abriu seis inquéritos com base no oito de janeiro. Não chegou à conclusão nenhuma, nenhum deles. O que é que se descobriu? Está investigando o quê? O Alexandre de Moraes, a cada noventa dias, pede a prorrogação por noventa dias do inquérito que ele comanda. Não apura nada? Não apura nada? Cadê a minuta? Repito. Por que não provam? Mas provam? Com provas materiais, com imagens do oito de janeiro, por que não provam que os já condenados pelo Supremo realmente cometeram os pecados que são atribuídos a eles? É porque isso não passa de uma armação, uma armadilha na qual caíram os radicais das manifestações do oito de janeiro e que, com a ação dos provocadores, cometeram crimes que o pessoal quer atribuir ao Bolsonaro, aos ministros do Bolsonaro, a quem não concorda com o PT. Isso aí não é uma investigação. Eles estão tratando de ocultar provas e obstruir a justiça, porque tem culpa no cartório. Para mim, o que se prova aí é que o governo pecou por ação e omissão, participou do que ele chama de golpe. Silvio, o que você pode destacar aí dessa sessão da CPMI do oito de janeiro, que teve até discussão entre a Jandira Feghali, o deputado Nicolas Ferreira. E teve também esse ponto que o deputado Felipe Barros levantou mostrando esse vídeo, que no mesmo dia oito de janeiro, por volta das dezoito horas e trinta e quatro minutos, o senador Randolfo Rodrigues já protocolou, apresentou uma petição documental ao ministro Alexandre de Moraes pedindo o afastamento de Anderson Torres e também pedindo a responsabilização da Polícia Militar do Distrito Federal. Deputado Felipe Barros, importante a gente registrar aqui, Paula, porque talvez só nós fazemos isso na imprensa brasileira hoje, faz um trabalho brilhante nessa CPMI, trabalho investigativo, meticuloso, ele cumpre o papel que a maioria da comissão, afinal de contas foi uma comissão formatada para não investigar, ele cumpre o papel do investigador, joga luz sobre tudo que aconteceu em relação ao dia oito de janeiro. infelizmente, é claro que há de se lamentar o desfecho dessa CPMI porque ela cumpriu o papel de blindagem. A bancada do Maranhão instalada nessa comissão conseguiu blindar especialmente o seu chefe, o ministro Flávio Dino, que não entregou as imagens que sumiram do Ministério da Justiça. Já imaginaram quantas pessoas poderiam ser culpadas, poderiam ter de responder por eventuais crimes de vandalismo com base nessas imagens do Ministério da Justiça? E quantas outras, talvez, autoridades não poderiam hoje estar respondendo por crime de omissão, prevaricação ou, sabe-se lá o que, se essas imagens existissem? Ele aponta aqui esse horário das 18h36 até as 18h39 e 39 minutos quando temos aí o mínimo de imagens externas do Palácio da Justiça que é contigo ao Palácio do Planalto e tem já ali um corre-corre, um pequeno avanço da polícia com bombas de efeito moral e minutos depois o senador Randolfe Rodrigues já havia peticionado no Supremo Tribunal Federal. Ora, ora, onde será que estava o senador Randolfe Rodrigues? Que tipo de informação ele tinha? Foi mencionado também ao longo dessa sessão, não só pelo deputado Felipe Barros, mas o senador Eduardo Girão, a participação, a presença, onde estava o senhor Ricardo Capelli, que no mesmo dia, foi nomeado interventor na Segurança Pública do Distrito Federal e ele é o número dois do ministro Flávio Dino. Será que ele estava ali à frente da Força Nacional de Segurança que ficou como uma guarda pretoriana protegendo o Ministério da Justiça e não se deslocou? O ministro André Mendoza falou sobre isso no voto, no seu primeiro voto, no primeiro réu do dia oito de janeiro julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele falou, eu fui ministro da Justiça, eu sei como é que funciona o deslocamento de tropas, eu sei quais são as distâncias, eu sei qual é o papel. Agora, o ministro Flávio Dino não responde. Aliás, cadê o ministro Flávio Dino nessa reta final da CPMI? Faltam cinco, seis oitivas. Muito pouco tempo, mas cadê ele? Por que ele não é chamado? Bom, apesar de tudo isso que a gente lamenta, ainda acho que essa CPMI funcionou para mostrar para o brasileiro aquilo que o governo estava tentando esconder. Essa CPMI, ela só existe porque a CNN apresentou as imagens do Palácio do Planalto e um general na cena do crime. General G. Dias estava a paisana e aquelas imagens rodaram o mundo, não só o Brasil. E as pessoas começaram a entender que algo de errado havia ali naquela situação. A partir daí, com base em requerimentos, por exemplo, apresentados pelo deputado delegado Ramagem, a gente descobriu que o plano de escudo, aquelas quatro linhas, azul, verde, branca, vermelha, que deveriam proteger a Fortaleza, não protegeu. Não foi montado, não foi executado. O que aconteceu com o plano escudo? Até agora, o general G. Dias não disse. Pelo contrário, ele mandou adulterar documentos que foram enviados para a comissão, segundo as palavras do ex-dirigente da ABIN. A partir de outro requerimento, nós descobrimos a missão Araraquara, acionada às 16 horas e 43 minutos, na tarde do dia 7 de janeiro, quando 40 órgãos de Brasília, do GDF e também, evidentemente, do governo federal, recebiam alertas sucessivos em escala de temperatura. E a temperatura já era a limítrofe. A partir dali, esse mesmo GSI, a segurança pessoal do presidente da república, aciona a missão Araraquara. Eu não estou aqui inventando esse termo. Ele consta de documentos. E o presidente resolveu ir na véspera daquele dia, do dia 8 de janeiro, para a cidade de Araraquara, onde o companheiro Edinho o recebeu, uma cidade assolada pelas chuvas. Por que não foi a uma cidade vizinha e escolheu Araraquara? Talvez porque não precisasse ali de uma precursora da sua própria segurança pessoal. O Edinho já se incumbiria disso. Quando o Força Aérea 1 pousou em Gavião Peixoto, que fica a poucos quilômetros de distância de Araraquara, já uma turba irrompia contra os prédios públicos. Turba essa que se depredou será penalizada, mas que a maioria que participou dela talvez seja punida e condenada num tribunal de exceção no Brasil. Então, penso que apesar, temos que falar apesar, do que o governo conseguiu, dessa blindagem, o próprio presidente da comissão Arthur Maia hoje já jogou a toalha, disse que a comissão não vai avançar porque a senadora Elisiane Gama, que é uma verdadeira assessora do ministro Flávio Dino, está cumprindo ali o seu papel, vai propor indiciamentos inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro, segundo a mídia tradicional informou hoje e acabou, parou por ali. Mas o Brasil viu, o pouco que viu já deixou claro que os verdadeiros responsáveis, autoridades responsáveis por omissão e temos aí um general na cena do crime, repito, e um ministro que até agora não respondeu devidamente sobre o sumiço de imagens de um prédio público, esses serão poupados, não da população, não pela sociedade, não pelos eleitores. Eles viram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto